Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Nós vamos agora falar de saúde. Quanto custa se alimentar de forma saudável? Você já fez essa pergunta para você? Já procurou saber o valor da sua alimentação de forma saudável? Você também é daqueles que não vão à academia e nem procuram um profissional nutricionista porque acha os valores de uma vida saudável muito altos? Você é desses que não gosta de gastar muito com esses cuidados? Olha a sua entrevista à nossa equipe de reportagens. A nutricionista Graciele mostra que a nutrição pode ser acessível e até mostra duas receitas bacanas, fáceis e rápidas de serem preparadas. Veja só. Ter uma alimentação saudável proporciona uma série de benefícios à saúde e todos nós sabemos que é o ideal para cada um. Porém, será quanto custa ter uma alimentação saudável? Seria mesmo acessível a todas as pessoas? Quem responde essas perguntas para a gente é a nutricionista Graciele. Graciele, sobre acessibilidade em relação à alimentação. É realmente possível que uma pessoa que tem baixa renda se alimente de forma saudável? Dieta é para todo mundo, né? Alimentação saudável é para todo mundo. A gente só deve saber e aprender a fazer as melhores escolhas, né? Entre um refrigerante gaseificado, uma bebida de cola e um suco natural da fruta, até aquele que a gente pode colher do pé, né? Daquele de limão, daquela fruta mais madura que a gente deixou na geladeira, né? A gente pode fazer essa troca. Quais são suas dicas para as pessoas que vão fazer compras aí e querem comprar produtos mais saudáveis? Primeira dica, vamos procurar quais são as frutas da estação, né? As frutas e as hortaliças da estação. E a partir daí a gente vê, porque a nutrição ela é cor, né? Então, assim, quanto mais colorido, mais nutrientes a gente vai estar levando à mesa, né? A gente procura frutas da estação, frutas regionais. Hoje aqui eu coloquei para a gente ver aqui o abil, que é uma fruta da região, né? Algumas pessoas conhecem, as pessoas mais antigas, tem frutas, tem frutas acessíveis, tem frutas que às vezes nem estão tão baratas. Essas aqui, no caso, eu comprei mais em conta no mercado, né? E sobre esses alimentos, o queijo, o coco, quais são os benefícios para a saúde? O queijo é o leite, né? A nossa maior fonte de cálcio. E o queijo, a gente concentra a quantidade de leite ali, porque quando você dissora, você aumenta aquela quantidade ali. Então, assim, ele é uma boa fonte de cálcio para o organismo. E aqui em Minas, quem é que não gosta de um bom queijinho, né? Verdade. O ovo, a mesma coisa. O ovo, a gente também pode fazer essa escolha, comer ele da forma correta, né? Tanto a gema quanto a clara são muito ricos em proteínas. A clara é rica em albumina. 90% dela é albumina, o restante é água. A gema tem helicolina, tem outros, tem carotenoides, tem gorduras boas, aí também tem albumina. Então, assim, é muito bacana. São alimentos acessíveis e que também são bastante nutritivos, né? Que bacana. E falando em alimentação saudável e acessível, nós vamos mostrar agora duas receitinhas que a Graciela preparou para a gente. A gente está mostrando que a dieta também pode ser acessível, né? A gente trouxe a opção da saladinha de chuchu aqui. E a sulamita vai mostrar para a gente como é que se deve fazer, né? A gente vai comer o chuchuzinho cru. Podia ser no vapor, podia ser refogado, mas agora a gente vai comer de outra forma também, né? Você pode colocar um pouquinho de salsa. Tem salsa e cebolinha, né? O azeite. Umas três colheres de azeite. O azeite extra virgem, tá? É de boa qualidade também. Se quiser usar o óleo de canola, o óleo de girassol, também pode, tá? Ele é mais acessível, né? Se quiser colocar agora um pouquinho de cebola e um pouquinho só de alho. E aqui, ó, isso aqui, um pouquinho de alho. Um temperinho. E esses que a gente faz em casa, para dar um gostinho caseiro a ele. Mistura. Mistura. E o pulo do gato é usar o limão, né? Que tem aquela ação antioxidante que a gente conversou. E ele vai quebrar um pouco essa fibra, né? Ele vai abrandar a fibra com a acidez dele, do chuchu. Se quiser colocar um pouquinho de sal também agora, pode. Mas pouco sal, com moderação sempre, tá? Tá bom? Isso. Facinho de fazer, né? A gente vai fazer também a outra salada, né? A outra salada é a guacamole. Que nada mais é que uma opção, como eu havia falado, de se comer o abacate. Porque a gente tem o hábito de comer o abacate com açúcar, né? E dessa vez a gente vai dar a opção de estar comendo ele com sal. Ó, a gente corta o abacate. E da mesma... Do mesmo jeito que foi feita a salada do chuchu, a gente vai temperar. A gente vai temperar esse abacate. E vai estar usando aqui o limão. No caso aqui eu estou usando uma cebola cortada. Você pode colocar à vontade, fica a critério de quem for consumir, né? O tomate cortadinho eu deixei ele sem semente pra não dar muita água. Porque como a gente coloca o limão e ele desidrata um pouco, né? Ele acaba soltando muita água. Então eu tiro geralmente a semente do limão e coloco aqui. Só até aqui já está de bom tamanho. Já pode ser consumido no almoço, né? Sem problema nenhum. O que a gente pode fazer aqui pra melhorar? A mesma gordura que tem no azeite, também tem no abacate. Você pode colocar o azeite, como você pode colocar o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol, sem problema. Se quiser incrementar, no nosso caso aqui, vou estar colocando o pimentão. Colocar o pimentão colorido. Só pra ficar mais colorido o prato, tá? Mas pode ser o pimentão verde ou pode não colocar o pimentão também, fica a critério. Colocar um pouquinho de alho. O alho, ele é anti-inflamatório. Ele tem alicina. Ele ajuda também a gente a colocar menos sal na comida, né? Ele melhora a palatabilidade da comida e ajuda com que a gente coloque menos sódio na comida também. Está pronto o nosso guacamole. Exatamente. O guacamole e a salada de churro. E depois de finalizadas as receitas, agora é hora de provar. Esse aqui foi um monte de pasta, né? Que gosto. Muito bom. Esse aqui está maravilhoso também. Vamos provar agora. O guacamole. Aprovadíssimo. Sem sombra de dúvidas, a alimentação saudável e a prática de atividades físicas vão ajudar você a prevenir uma série de doenças, né? Como nós já falamos aqui mesmo no Jornal da Cidade. E para quem acha que a alimentação saudável é cara, eu tenho uma dica para você. É melhor investir em uma boa alimentação do que gastar dinheiro com medicamentos, né? Após levar uma vida sedentária de consumo, consumindo alimentos, que pelos nutricionistas e também pelos médicos não são considerados, né? Alimentação, comida de verdade. Então, é melhor você gastar com seu bem-estar, cuidar da sua saúde, do que depois você vai ter que gastar aí com remédio para reparar os danos. E ainda falando de saúde, e agora uma notícia bacana, olha só. Verão está aí, carnaval está chegando, tem muita gente que está procurando as academias para recuperar o tempo perdido, para ficar em forma, né? Cuidar do corpo, cuidar da aparência. As academias já estão tomadas aí de pessoa. E o nosso quadro Saúde Beleza de hoje vai tratar sobre a liporrobótica. Já ouviu falar nela? Porque a liporrobótica, para você que não conhece, ela é considerada a evolução das academias. Veja só. E o nosso quadro Saúde Beleza de hoje vai tratar sobre a liporrobótica, conhecida como a Academia do Futuro ou a Revolução da Academia. Larissa, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, Thalita. E esse assunto me surpreendeu. Como assim a evolução da academia? Explica para a gente. Exatamente isso. Falo para você aí, que é sedentário, que odeia atividade física, que odeia academia, agora não tem mais desculpa. A liporrobótica, ela foi lançada, já tem três anos, mas ela só começou a entrar no mercado em 2019. E é uma licença que começou em São Paulo e nós, lógico, da Fisio Center, fomos buscar essa licença para Paracatu. E como funciona a liporrobótica, esse tratamento? A liporrobótica, ela funciona igual uma academia mesmo, porém, é individualizado. Então vai estar você e o educador físico. E é um aparelho que tem eletrodos que são conectados nos músculos e ele vai estimulando a musculatura. Com ele, a gente fala que ele rompe a fibra vermelha e fibra branca. O que isso significa? Que ele vai gerar uma microlesão no músculo, fazendo com que esse músculo hipertrofie, que é o que a academia faz. Quando você faz aquele exercício de puxar peso e tudo mais, ele faz a microlesão do músculo. A liporrobótica faz exatamente a mesma coisa. E a liporrobótica é indicada só para quem quer ganhar massa ou para quem quer perder peso também? Não, a liporrobótica é indicada para todo mundo, literalmente. Por quê? Com ela eu consigo trabalhar pessoas que são obesas, que são super sedentárias e querem começar uma atividade física. Então nós temos uma modalidade para este público. Conseguimos trabalhar aquelas pessoas que são super atletas, que querem definir mais e ganhar mais massa magra, mais músculo. Nós também temos outra modalidade para essas pessoas. E temos também a liporrobótica para a reabilitação. Ou seja, pessoas que têm lesão, tendão, articulação, coluna, qualquer tipo de lesão que te impeça de fazer atividade física, com a liporrobótica nós conseguimos fazer. Por quê? Ela vai trabalhar exclusivamente alguns músculos. E o educador físico, ele vai estar acompanhado com o fisioterapeuta, que vai passar o exercício que aquela pessoa pode ou não fazer. Que bacana. E em quanto tempo a pessoa faz, trabalha os músculos? Porque na academia a gente faz exercício por volta de uma hora, uma hora e trinta. Isso. Aí é que vem o grande charme da questão. A liporrobótica é feita em 20 minutos. E 20 minutos dela equivale a uma hora e meia de academia. E você que está aí, nossa, mas só isso? Vem para você testar que você não dá conta de fazer mais de 20 minutos. É muito pesado, assim, sabe? Muito intenso. Trabalha todos os músculos. Todos os grupos musculares. Todos mesmo. E aí tem os dias, né? Assim, igual academia. Você pode ir todos os dias, ou uma vez na semana, ou duas vezes. E aí dependendo do que você for fazer, nós vamos trabalhar o grupo muscular ali que você precisa. Bom, você falou que a pessoa não consegue fazer mais que 20 minutos. E como se trata de tecnologia, as pessoas pensam que não vão fazer esforço. Não, eu vou, de repente, vou sentar ali, vou ligar o aparelho aqui e ver todo o trabalho que eu faria. A pessoa tem que fazer esforço. Não, sim, tem o esforço. Temos o personal, né? Que é um profissional da educação física, que ele vai montar a aula para você. Na verdade, assim, a aula já é montada, né? Mas cada um, cada objetivo é uma aula diferente. Mas aí o educador físico vai te passar a aula enquanto você está ali contraindo. A grande diferença é que você não vai estar pegando o peso. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não consigo carregar mais que 100 quilos naquele leg express, né? Que levanta, assim, as pernas. Qual a hiporrobótica eu consigo colocar na coxa e no glúteo equivalente a 150 quilos. A carga muscular. Que é como se eu estivesse pegando 150 quilos, mas eu não estou pegando. É só meu músculo que está entendendo aquilo ali. Que bacana. E esses exercícios mais comuns de academia, por exemplo, abdominais, flexão? Sim, isso tudo é feito na hiporrobótica. A grande diferença é que, além do exercício, eu vou estar estimulando direto o músculo que a gente quer definir. Ou que quer, por exemplo, no caso de gordura, né? A gente vai trabalhar de uma forma diferente, mas os exercícios são os mesmos que fazem na academia, porém, de uma forma mais tecnológica. Sim, quando se fala de rapidez e tecnologia, vem à nossa mente que o preço talvez seria um preço bem acima do mercado, no que se trata, né? Sim. De academia, de exercícios, esportes, de uma forma em geral. Em geral, é. Qual é a diferença desse preço? É, não, de jeito nenhum. Aí está a grande vantagem também. Claro que se você comparar uma academia, é um pouco mais caro, né? Sim. Mas, na academia, vai estar você e várias pessoas e ninguém te orientando. Na liporrobótica, você está exclusivo com o professor, então é como se você pagasse um personal. E a liporrobótica é mais barato do que se você contratar um personal. Que bacana! Mas eu não vou falar o preço, porque você vai ter que vir aqui para conhecer. Ótimo! E qual é o lançamento aqui na Fisocê? Então, nós vamos estar lançando a liporrobótica dia 12 do 2, ou seja, quarta-feira que vem. Vai ser o grande lançamento, nós vamos ter um evento, convida a todos que estão aí nos assistindo para vir, aqui na Fisocê, às 19 horas. E no dia, nós vamos ter descontos especiais para quem participar do evento. Vamos ter sorteio, então pode ser que você ganhe um ano de liporrobótica. Olha que maravilha! E vamos ter também vários brindes, vai ter o coquetel, vai ser um lançamento bem bacana. Que ótimo, Larissa. A TV Minas Brasil agradece a sua participação novamente e vamos retornar ao estúdio. Viu só que legal? Ó, vale a pena aí você conhecer essa nova técnica que já tem aqui em Paracatu. E ainda falando de saúde, neste mês acontece a campanha Fevereiro Roxo. A campanha aí é muito importante, ela procura conscientizar sobre três doenças que ainda não tem cura. E já falamos aqui sobre a fibromialgia, sobre o lúpus e hoje nós vamos falar aqui agora sobre o Alzheimer, que afeta cerca de 1,2 milhão de pessoas em todo o país. E a maioria dessas pessoas são os idosos. A mãe de Alexandre tem Alzheimer. Quando vai visitá-la na clínica de longa permanência, ele mostra fotos da família. Maria Aparecida tem 77 anos. Ela manifestava sintomas da doença há cerca de 25 anos, até que veio o diagnóstico há três meses. Isso deixa a gente mais ciente, melhor do que confortado, deixa a gente mais ciente do que é preciso fazer para que ela tenha um final de vida mais digno. O Alzheimer não tem cura e tem uma progressão natural por enquanto inevitável. O primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Outros são perdas cognitivas, como a dificuldade para acompanhar conversas ou pensamentos complexos, encontrar palavras para expressar ideias ou elaborar estratégias para resolver problemas. Entre os sinais também estão irritabilidade e tendência ao isolamento. Num mundo com tanta informação, a queixa de perda de memória é frequente. Mas nem todo caso de esquecimento é Alzheimer. Existem as pseudodemências, então uma pessoa deprimida tem manifestação igual alguém com Alzheimer, entre outras causas. E tratando a depressão pode melhorar muito. A apneia do sono pode causar perda de memória. Então a queixa de memória tem sim que ser investigada, só que nem toda queixa de memória é uma doença grave. Ainda não existe uma forma de prevenção específica para o Alzheimer. Mas manter a cabeça e a vida social ativas, além de hábitos saudáveis, podem retardar ou inibir a manifestação da doença. São atitudes que ajudam a prevenir também outras doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Incluem não fumar e ter alimentação saudável e regrada. Se eu estou fazendo prevenção não quer dizer que eu não vou ter a doença. Mas se eu pego milhares de pessoas que fazem prevenção, o grupo que faz tem menos doença do que o grupo que não faz. O primeiro a seguir, dados revelam que o consumo de etanol cresceu no país. Pela primeira vez desde 2014, há mais dinheiro brasileiro na Bolsa de Valores. E ainda vai conhecer os robôs que facilitam a escolha para aplicações financeiras. Eu volto já. Deus abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto